Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, já vai deixando aquele like, se inscrevendo E vamos que vamos rapaziada, estamos saindo aqui da cidade de Batadais, certo? Estamos indo sentido aí, cidade de Brodowski, estamos indo lá para o encontro dos pregados, é o primeiro encontro do ano E vamos encostar lá e também depois vamos fazer outro vídeo aí, sobre outro conteúdo aí que eu não vou dar spoiler aqui no momento para vocês, fechou? Mas é isso rapaziada, bora colocar o logão na rodagem e marcha, vamos que vamos, ainda bem que é pertinho, vai dar uns 15km mais ou menos, que nem isso E vamos que vamos, marcha E vamos que vamos rapaziada, colocar o logão na rodagem aí, graças a Deus O tempo está meio esquisito aí, está meio nublado, já deu um chuvisco já Já deu um chuveirinho já O tempo está meio estranho, então partiu aí, encontro dos pregados, primeiro do ano Se tiver algumas naves lá eu vou gravar para vocês, fechou? E vamos dá-lhe galera, vamos dá-lhe Aí pessoal, estamos chegando aqui no pedágio de Endley Brodowski e Batatais, né? Ou Batatais e Brodowski, dependendo do sentido que você está passando Vamos passar aqui no Sem Parar agora 26 por hora Aí ó, abril 3 e 14 da tarde, domingão Dia 15 de janeiro Não sei quando vai sair o vídeo Mas essa é a data De hoje galera É rapaziada, o logão está aí, estamos aqui no encontro dos pregados Fazendo algumas, está aí os ADMs, pessoalzinho Está aí o cadete do Denis, certo? Sábado BZ Então finalzinho de encontro aí, agradecer a todo mundo que compareceu Bom, o logão está aí, estamos aqui próximo à casa do Rebeck Ele que vai fazer aí o nosso serviço, beleza rapaziada? E vamos levar o carro lá para ele Vamos gravar para vocês, certo? Vamos deixar o carro lá com ele Tirar, levar algumas coisas aí dentro, né? E vai ficar na mão do Rebeck lá, galera Vamos ver o que ele consegue desenrolar para nós Fechou? E eu vou gravando para vocês Beleza rapaziada? Vamos que vai, moleque Baixar mais um pouquinho, né mano? Vamos que vai, moleque Vamos dar ali Vamos lá 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 Qual que vai ser feito o serviço aqui Vamos lá Motor, 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 câmbio e agregado É o carinho, né? Olha pra fazer o que vai fazer o que vai fazer o trampo para nós Vamos lá, né? É, mano, vamos ver Que que sobe aí Então, motorzinho original, né? Não tem calça, não tem nada E essa é a altura dele original aí Certo, rapaz? O agregado tá apoiado Tá apoiado, apoiado E aí tá agregado apoiado, galera Fim de curso na bandeja Entendeu? Então o negócio tá complicado Então força mecânica, força Mocinética, força tudo um pouco Do carro, então chegou a hora De não exerguer essa mecânica dele E aí vocês vão acompanhando O projeto do Logos, certo? Aqui tem uns outros projetos que o Rebeck tá fazendo Que é o chevetão dele É um chevet de evento Turbos, pensão a árvore O bichão é desenrolado Olha o trampo Trampo do zero, filho Dá uma assistência aqui, ó Vixe Maria Aí é projeto, hein, rapaziada Deixar o carro na lata, hein Pontinha de eixo, ó Padrão zona E é isso aí, rapaziada O brabo aí, logão na cena E aí depois a gente vai ver se faz outros trabalhos Mas aí vocês vão acompanhando ao decorrer Ó, tem um jetão aqui, ó Na oficina Fazendo os trampinhos aqui também Entendeu, galera? Aí, ó Hoje é domingão Rebeck tava lá na casa dele Ó a braba E essa aqui faz mágica, ó Maquininha faz mágica, rapaziada E aí tá o logo Rapaziada Vocês vão ver aí Os próximos vídeos Do Logos Né? Até esse vídeo sair no canal Acho que o logo já deve tá pronto Já E é isso aí, mano É, fi Colocamos o logão aí Vamos levar o Logos lá pra casa do Rebeck Certo, rapaziada? Amanhã cedo ele vem pra oficina O Rebeck mora do lado aqui, rapaziada Dois quarteirão daqui Aí ele vai Vim com o Logos amanhã trabalhar Certo, meus amigos Então, colocando o jetão aqui Pra dentro Colocando uns toquim Dá aquela cuidada Tá quente Tudo aqui pra pospensar ar, hein Agora vai acabar os projetos, né Devagarzinho, hein Fala aí Tá aí, ó Guardadinho, bonitinho Na casa do Rebeck É isso aí, rapaziada Conseguimos fazer aí Mais ou menos A diferença É mostrar pra vocês, né Como é que tá a questão do agregado aí Tá apoiado O motor Mais ou menos a altura Como é que tava o motor Depois eu coloco Mostrando pra vocês aí O... A diferença Show, rapaziada Dá maroc dele Aproveita aí Mostrar a marocona dele, ó Suspensão a ar, rapaziada Deve ter... Vocês deve ter visto Quem acompanha o canal já sabe E tá no mais alto, hein, rapaziada Zero no chão, fi De rodagem, ó Suja tudo, ó Que nem o Logos, fi Já nem lava mais o carro Só chuva, rapaziada Ao tempo Se dá pra tinha É só chuva Sane De novo Os Chegore Chegore Vamos lá Boa Obrigado.